Fecha um pouco a persiana pra mim, Helena. Às vezes, muita luz assim me dá dor de cabeça. Ai, amor, o dia tá tão bonito lá fora. Ah, pra mim tanto faz. O dia tá um dia feio, chuvoso. Eu me sentiria até menos culpada de não estar lá fora. Você tá sendo muito egoísta, isso sim. Tem que pensar nas pessoas que estão lá fora, que podem aproveitar. Pensar nos outros agora. Eu tenho mais a que pensar em mim. Porque não tem ninguém que precise de mais amor e carinho do que eu. Eu queria te falar uma coisa, Helena, que eu nunca falei pra ninguém. Desculpa, mas é que é difícil eu falar sobre uma coisa que eu guardei comigo há tanto tempo. Sem dividir. Não precisa sofrer tanto, Elô. O que você falar comigo? Vai morrer aqui? Eu sei. Eu já quis falar com você outras vezes, mas... Não sei por que eu acabava não falando nada. Mas você tem que me prometer que nunca, nunca você vai dizer pra ninguém. Nem mesmo pra Hilda, que é nossa irmã. Tudo bem, eu não conto pra ninguém. Nem se eu morrer. Ah, Elô, para com isso. Tira essa ideia da cabeça. Tem que prometer, Helena. Nem se eu morrer você conta pra ninguém. Promete. Tudo bem. Prometo. O meu casamento com o Sérgio só vai se salvar se eu der um filho pra ele. É o que ele me cobra. Já me cobrou várias vezes. Não só ele, mas você e a Hilda já falaram sobre isso. Alguns amigos já falaram também. Até a Marli, a faxineira lá do prédio, também já falou. Enfim, todos dizem que eu tenho que ter um filho. Só que eu não posso ter filhos. Desculpe, mas eu... Eu já imaginava que fosse isso. Eu imaginava que você não pudesse ter. Eu já pensei nisso várias vezes e nunca acreditei nessa tua história que você não queria engravidar pra não ficar feia, pra não engordar. Ou que não queria dividir o Sérgio com ninguém. Sempre me pareceu um pouco folclórico demais. É até engraçado. Mas essa é a verdade. Como assim? Eu fiz uma laqueadura tubária logo depois que eu me casei. Justamente pra não poder engravidar. Você? Você se esterilizou propositadamente? Eloísa, você tá me dizendo que você podia ter filhos e fez uma laqueadura pra não ter? Quanto foi isso? Logo depois que eu me casei. Mas isso é um crime horroroso. É, sim, mas eu fiz. Mas por quê? Porque eu não posso tomar pílula. O médico me proibiu por causa da minha pressão. E eu não podia exigir que o Sérgio usasse preservativo no teu menor acalimento. Então a maneira que eu encontrei foi essa. De me esterilizar. E o Sérgio até hoje acha que eu tomo pílula. Você não podia ter feito isso. Você matou a sua possibilidade de ser mãe. E esse médico assassino? Quem é esse médico? Fez isso com uma menina, uma moça tão jovem, tão saudável. Eu fui a vários médicos. Todos se recusaram. Aí um dia eu encontrei um que por um bom dinheiro aceitou fazer. Burra! 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 Eu fiz isso pra não perder ele. Pra não ter que dividir ele com ninguém, não é mesmo com o filho. Só agora tudo que ele quer é um filho. Como é que eu vou fazer? Eu não posso entender que você tenha feito isso. Quando o Sérgio descobrir, meu Deus do céu, ele vai ter medo, ele vai ter horror de você. Ele vai te achar um monstro. Você pensa que eu não tinha isso pra mim mesmo esses anos todos. Mas o que adianta, Helena? O que adianta? E esse médico? Isso é assassino! O que ele diz? Ele morreu! Mas você deve ter procurado outras pessoas. Você deve ter se consultado. Eu procurei vários médicos. Todos eles dizem que é irreversível. Helena, eu nunca vou poder engravidar. E por sua vontade. Isso é inacreditável! Eu nunca vou te fazer. Eu já fico assim. Eu nunca vou falar. Eu nunca vou afinar. Eu nunca vou afinar pra casa. Amém. 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 Você já passou de todos os limites, Marcos. Eu vou conversar com a Helena, diretora da escola, para proibir a sua entrada aqui. Se eu não puder entrar aqui, você também não pode. Mas isso aqui é meu emprego. Será que você não entende? Será que não entra na sua cabeça que isso aqui não é uma diversão, mas meu trabalho profissional. Não é uma diversão, mas você se diverte. Ah, Raquel, isso aqui parece um clube. Pelo amor de Deus, Marcos. Vamos ser marido e mulher só lá em casa. Lá você fala, você exige, faz. Tudo bem, eu aguento até onde for possível, porque eu já vi que vai ser difícil me livrar de você. Mas aqui é sagrado. Eu amo o que eu faço. E do jeito que tá indo, com os problemas que você tá criando com alguns alunos... Alguns alunos não, Raquel. Só com aquele garoto idiota que não te larga. Ele deve se masturbar pensando em você. Eu não admito que você fale desse jeito nem de mim nem dele. Tomando as dores dele agora? Não tão assim? Você tá implicando à toa com o Fred. Ele é um menino, um menino inofensivo. Menino que faz menino. Eu não quero saber. Raquel, eu já falei com ele, avisei, ameacei. Ele insiste. Ele quer mostrar pra você que é machinho, que não tem medo. Você que tem a cabeça suja, que vê maldade em tudo e em todos. Mas eu não sou assim e ele também não é. Não. Agora vê se me deixa em paz. Eu vou trocar de roupa. Marcos, você não pode entrar aqui. É vestiário feminino. Eu não quero saber! Você tá querendo que eu perca meu emprego. Já deu pra perceber que é isso que você quer? Mas eu vou te falar uma coisa e você presta bem atenção. Se eu perder o meu emprego, eu vou à polícia e denuncio você. Eu conto o que você faz comigo. Não me importem, me exportem. Meu nome, minha fotografia nos jornais, não me importo. Eu denuncio você. Eu meto um processo em cima de você. Eu acabo com a sua raça de espancador de mulheres. Se você gritar e aparecer alguém, aí é que você vai ter que explicar o que tá acontecendo. E aí é que você vai perder o emprego. Portanto, não grita! Apanha sem gritar. A mudança tem que ser interna, Heloisa. E isso só depende de você. Por que que só depende de mim? Por que que não depende também de você? Por que que só a minha forma de amar que tá errada e não a sua? Desculpa. Desculpa, desculpa. Eu sei que é o que tu é errado. Eu falei sem querer. Desculpa. Eu sei que é a minha maneira de amar que tá errada. Olha, mas eu vou mudar. Eu vou mudar. Eu prometo pra você. Eu vou mudar. Eu vou voltar a frequentar as reuniões do Mada. Eu vou a todas as reuniões. Eu e a Hilda. Hoje mesmo eu vou. A Hilda vai comigo pra me fazer companhia e também pra testemunhar que eu tô me esforçando. Que eu tô fazendo tudo isso pra não te perder. Olha, eu sei que é muito difícil passar por cima de tudo de ruim que aconteceu nesses últimos tempos. Mas... A gente devia se dar uma nova chance de coração aberto. Porque nós merecemos essa chance. Se a gente não se amasse mais, se... Se um de nós dois tivesse se apaixonado por uma outra pessoa... Mas não. Não é o nosso caso. Nós ainda nos amamos. Olha... Vai pro seu hotel. Pega suas coisas. E volta. Vamos salvar o nosso casamento juntos. Juntos, Sérgio. E, Luísa, a gente pode até tentar novamente. Mas não vamos forçar uma barra. Vamos continuar como estamos. Você aqui, eu no hotel. Nos encontramos. Saímos. Namoramos. Mas não vamos forçar nada. Junto, Sérgio. Junto, Sérgio. Por favor. Não vai dar certo isso de você ficar lá no hotel e eu ficar aqui sozinha. Isso não vai ajudar em nada. Só vai atrapalhar. Sérgio. Eu prometo, Sérgio. Eu prometo. Eu assumo esse compromisso com você. Se eu não mudar, você pode sair por aquela porta e nunca mais voltar. Mas não me deixe aqui sozinha. Não me deixe sozinha nesse apartamento. Eu não quero um amante. Eu não quero um namorado. Eu quero um marido. Eu quero o meu marido, Sérgio. Vamos tentar mais juntos aqui na nossa casa, nossa vida. Isso pode ser um erro, Elô. Esticamos essa corda demais. A gente está no nosso limite. Qualquer coisa pode arrebentar isso de vez. Sérgio. Sérgio, não me deixa. Não me deixa sozinha aqui nesse apartamento, esperando você ligar, esperando você aparecer. Por favor, Sérgio. Olha, eu juro que se fosse pra viver assim, eu preferia ter morrido daquele acidente. Eu acho que eu devia ter morrido porque ia ser mais fácil pra todo mundo. Não fala isso, Elô. Você não pode resumir a sua vida a mim. Nós podemos até viver felizes, mas cada um tem que ter a sua própria vida. Olha, me assusta essa maneira que você fala do amor. Como se a sua vida só valesse a pena ser vivida enquanto você estivesse do meu lado. Não pode ser assim, Elôisa. Me ajuda, Sérgio. Me ajuda a mudar. Se eu estou errada e eu devo estar porque todo mundo diz a mesma coisa, me ajuda a mudar. Volta lá no hotel, pega as suas coisas e vem pra cá. Aí você me ajuda, me corrigindo, me alertando, me mostrando onde é que estou errada, mas... Me amando, Sérgio. Só o seu amor pode me ajudar. Sérgio. Fica comigo, Sérgio. Fica comigo. Vem. Vem me fazer feliz. Vem. Eu te amo, Sérgio. Eu te amo. Tudo bem. Eu vou no hotel pegar minhas coisas. Ai! Ai, Sérgio! Ai! 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 Não quero mais. Não, toma mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Eu fiz a vitamina do jeito que você falou que gosta, né? Vitamina de banana com aveia e mel. Não tá bom, não? Tá. Eu que não tô com fome. Agora vamos limpar esse bigode, né? Esse bigode daqui. Deixa eu limpar esse bigode. Pronto. Vem cá. Limpa o bigode. Ficou o bigodão aí. Pronto. Aí limpou o bigode. Pronto. Você cansou? Mas olha, procura descansar mais um pouquinho, tá bom? Sua mãe me disse que você não dormiu quase nada essa noite. É. Tive um sonho. Um sonho? Ih, menina. Mas... Olha, na sua idade eu tinha cada sonho que nem te conto. Mas é impressionante, Salete. Você sabe que eu tinha um sonho, durante algum tempo eu sonhei o mesmo sonho, mas igualzinho, quase todas as noites. Incrível. Eu sonhava. Eu sonhava que tinha uma ave, uma ave grande, um pássaro assim, gigante. E esse pássaro gigante entrava pela janela da sala da casa onde eu morava. Uau. E quando ele entrava, ele me pegava. Impressionante. Eu ficava aflito, né? Porque ele me pegava e voava comigo pra fora da casa. Uau. E eu voando ali com aquele pássaro gigante, aquelas garras que ele tinha, enormes, né? E eu preso, porque ele me segurava pelas garras e eu não conseguia me soltar. E eu gritava, gritava, né? Pra ver se chamava a atenção das pessoas. Mas ninguém me ouvia. E aquele pássaro comigo, e eu desesperado, e ninguém me ouvindo. Aí eu acordava. Mas eu acordava por quê? Porque era um sonho. Era, na verdade, um pesadelo, entendeu? Sei lá por quê. Talvez naquela época eu tenha assistido algum filme e fiquei impressionado que isso pode acontecer. Às vezes você fica impressionado, fica com a coisa na cabeça, né? Mas, na verdade, era isso. Era apenas um sonho. Um sonho de criança. Entendeu? Eu também. É sempre igual. Um anjo assim. Cabelo de cachinho. Olha essa. Aqui na minha cama. Antes ele só dizia que minha vida ia mudar. Mas agora, agora ele diz que minha mãe vai morrer. Não fala assim, não fica assim. Por favor, querida, não fica assim. Eu já te falei. Sonho, isso é sonho, querida. Theo, não quero que minha mãe morra. Não tenho ninguém. Não tenho pai. Não tenho irmão. Minha avó não gosta de mim. Se minha mãe morrer, eu vou ficar sozinha. Prefiro morrer também. O que é isso? Querida, não fala assim. Não fala assim. Não fala assim. Não fala isso. Não pensa essas coisas. Não vai acontecer nada com a sua mãe. E você não tem que ficar falando. Ficar sozinha. Você não tá sozinha. Não pensa isso. Tira da cabeça essas coisas. Por favor. Por favor, não pensa assim. É um sonho. Promete? Bem. O senhor tá fazendo ajuda aí, seu Sérgio? Não, tudo bem, Amadeu. Obrigado. O seu Sérgio, como é que tá a dona Heloísa, hein? Pensei em dar uma passada lá depois que ela saiu do hospital, mas fiquei sem saber, né? Por enquanto tá tudo sob controle. Quando você quiser, passa lá, Marlene. Ah, tá bom. O senhor tá voltando de vez, seu Sérgio? A gente sempre torce que seja pra sempre, Amadeu. Oi, Amadeu. Oi! Olha só quem voltou. Vai subir? Claro. Mas você é curioso, hein, Amadeu? Não tinha nada que perguntar. Ué, tinha sim, senhora. Faz parte da minha função aqui na portaria. Saber quem é e quem não é morador aqui no prédio. Ah, tá bom. Tá. Você tá me saindo é um belo de um fofoqueiro, isso sim. E depois do seu Sérgio, gente boa. A mulher dele é que é uma cobra. Ai, Amadeu. Ah, Sérgio. Não dá pra acreditar. Depois de tudo que a Heloísa aprontou com você, você vai voltar sim. Como se nada tivesse acontecido. Ah, Doris. As coisas são mais complexas do que você imagina. Sérgio, eu acho que a gente já tem intimidade suficiente pra eu te perguntar isso. Você é meu, Heloísa? Olha, se eu não sentisse nada por ela, eu não estaria vivendo nada disso. E tudo seria muito mais fácil. Eu acho que ele tá vindo pra cá. Ô, Elisa. Ele disse que ia me jogar pela janela se me pegasse aqui, Elisa. Fala baixo. Ai, meu Deus do céu. Calma, calma. Ele vai matar. Ai, meu Deus do céu. Eu só quero saber a que o Eric vai sair daqui. Eu vou ouvir ele entrar, muito menos ele sair. Ai, meu Deus. Eu acho que ele vai entrar aqui. Corre pro banho. Corre pro banho. Desce, vem. Não, não. O pior é que ele vai acabar trombando a porta. Vambora, vem. Não entra sem você bater, Leandro. Você tá entrando no quarto de uma moça, né? Mas você não disse que ela tá no banho? Ah, mesmo assim. Claro. Elisa. Elisa. Oi, pai. Tô no banho. Eu quero falar com você, filha. Mas eu tô no banho, pai. Não pode esperar. Você vai demorar? Acabei de entrar, pai. O que que é? Que saco. Não se pode mais tomar banho sossegada? O que que tá acontecendo? A casa tá pegando fogo? Não, ainda não, filhinha. Mas olha que não sai de casa sem falar comigo, ouviu? Você ouviu, Elisa? Ouvi, pai. Eu sou surda. Ai, Leandro, que desconfiança é essa? Você vai acabar perdendo seu compromisso. Vem. Vem tomar seu banho. Vai se arrumar. A Elisa fala com você depois. Essa foi por pouco. Olha o pão fresquinho. Pô, só tomei, né, Ju? Traz um leite quentinho, por favor, Zilda. Sim, sim. Come devagar, Carlinhos. Eu tô atrasadão, mãe. Ah, também demora. Fica lá horas pra dormir, depois tem dificuldade pra levantar, né? É nada como uma boa noite de sono. Estou pronto pra encarar a ginástica na praia. O Carlão já saiu? Ih, acordou com as galinhas hoje. Ele tinha um encontro no centro da cidade às sete e meia da manhã com o cliente. Já está na nossa hora, Flávia. Calma, meu velho. Primeiro você vai tomar o seu leitinho quente. Ô, Zilda, traz o leite quente, por favor. Já tô indo. Traz a minha mochila também que tá aí na cozinha, Zilda. Aonde tá? Ah, não tô vendo. Achei. Ô, meu Deus do céu! Que gritaria é essa, gente? Vocês pensam que tô lá onde? Um hospício? Bom dia, meu amor. Não, não, não. Tem um péssimo dia, né? Acordando desse jeito. Ô, meu Deus do céu, que saco, gente. Pra quê? Pra quê essa gritaria toda? Aqui o seu leite, dona Flora. Ah, obrigada, obrigada. Toma, Carlinhos. Pô, valeu o paixão da minha vida. Aí tô indo, hein, gente. Vai, 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 vai que já vai tarde, né? Agora vai tomar um banho gelado pra você acordar. Vai, não enche meu saco. Ô, Zilda, traz o casaquinho de moletom que tá estendido aí na área de serviço. Aí traz o meu chapéu também. Ai, pai, ninguém merece. Que louco. Meu Deus do céu. Você pode não acreditar, Tiogo, mas eu tô muito triste de saber que a relação de você chegou a esse ponto. Você sempre torceu contra a Silvia. Por favor, vamos ser sinceros, pelo menos isso. Eu não torci contra. Eu nunca fui contra você, nem contra o casamento. Eu sou a favor. A favor da felicidade da minha filha. Mas se você achava que a felicidade da sua filha viria com a separação, eu acho que é só aguardar. A gente resolveu dar um tempo, porque do jeito que tá, não dá pra continuar, não. Onde é que ela tá? Ela tá tomando banho? Ela deve tá arrasada. Tô arrasada não, mãezinha. Pelo contrário. Bom dia. Acordei faminta hoje, como a fama de leua. Marina, eu tava conversando com a sua mãe sobre o que nós falamos. A gente dá um tempo pra pensar melhor. Uhum. Tudo bem, Diogo. Não vou pedir, pelo amor de Deus, ou implorar pra você ficar comigo. Você não quer mais. Fazer o quê? Não é isso, Marina. A gente já falou sobre isso. Exatamente. A gente já falou sobre isso. Sem estresse. Tá na boa. Chilinha, me dá um cafezinho, por favor. Até porque, Diogo, eu posso perfeitamente criar meu filho sem você. De filho? Ah, não contei não? Notícia de última hora. Eu fiz um exame de farmácia. Tô grávida. Você sabe o quanto eu gosto de você, o quanto eu gosto dos seus pais, da boa relação que sempre mantive com vocês, os empregados e os filhos dos empregados nesta casa. A você, Gracinha, proporcionei sempre tudo. Não como se fosse minha filha, é claro. Mas de uma maneira generosa, por reconhecer o esforço dos seus pais, a dedicação deles, por desejar que você tivesse um futuro melhor. Proporcionei a você boa educação, boas escolas, viagens internacionais, cursos. Enfim, você sabe melhor do que ninguém. Eu sei, dona Marta. Não, não. Não me interrompa. O que eu quero deixar bem claro é que nada do que eu fiz, de maneira generosa, nada foi cobrado, nada foi pedido em troca. Nem eu estou arrependida do que proporcionei a você. Mesmo porque sempre gostei de você. Mas isso não significa que eu deseje ter você como Nora. Isso não significa que eu admita uma relação do meu filho com você, a filha da minha empregada. Dona Marta, eu e o Cláudio somos só amigos. Bons amigos não se enfiam num quarto um do outro. Bons amigos não dormem juntos. Bons amigos não fazem sexo, Gracinha. É que a gente se dá tão bem, a gente gosta das mesmas coisas, de esporte, de sair, de viajar. Por conta de gostarem das mesmas coisas, você foi parar na cama dele. Com relação do que já aconteceu, eu não posso fazer nada. Mas eu posso evitar possíveis consequências. Você toma pílula? Vocês usam preservativo? Eu tomo. Eu esqueço de vez em quando, mas eu tomo normalmente. Pois não devia esquecer. Nem de usar um anticoncepcional. E muito menos esquecer quem você é. E a grande diferença que separa você é do Cláudio. Porque não pense, Gracinha, que você vai amolecer meu coração engravidando, porque não vai. A vida que eu sonhei pro meu filho, que eu quero pro meu filho, é outra coisa. E eu não vou admitir que nada atrapalha os planos dele de estudar, trabalhar, viajar e viver a vida feliz. Por isso, eu acho que é conveniente que você fique um tempo fora. Longe. Uma viagem, talvez. Eu não estou obrigando. Eu estou aconselhando. Tome a decisão que achar melhor. Mas pense bem pra não se arrepender depois. Se decidir viajar, eu financio. Pago tudo como fiz tantas outras vezes. Agora, Gracinha, pense bem. Porque eu não quero ter motivos pra voltar a conversar com você sobre esse assunto. Eu espero que você tenha me entendido. Eu espero que você tenha me entendido. Eu espero que você tenha me entendido. Não, meu amor, não estou desconfiando de você. Mas você tem que fazer um exame de sangue pra confirmar essa gravidez. É o certo. É o certo só porque ele quer? Eu posso muito bem criar um filho sozinha. Você nem é a primeira nem a última mulher a passar por isso. Marina, não seja criança, hein? Se você estiver grávida mesmo, essa criança tem pai, tem mãe, tem avô, tem uma família. Você fala como se todo mundo estivesse te abandonando. O Diogo já me abandonou há muito tempo. Ah, Marina, isso também não é verdade. Ele não se separou de você. O que eu ouvi foi um estresse. Vocês dois passaram dos limites. Vocês falaram coisas absurdas. Marina, ó, se você estiver mesmo grávida, quem sabe essa gravidez não vai ajudar. Quem sabe? Você está dizendo que você acha que ele vai voltar pra mim só por causa desse filho? Não quero. Não quero. Nem que ele venha rastejando. Não quero. Ai, Marina, que coisa difícil, minha filha. Que temperamento difícil que você tem, né?